Fedeu, tá fedendo aí? Nossa! Nossa, você tá fedendo bosta mesmo. Já tá gravando, hein? Você tá gravando? Você tá gravando, mano. Na cara de todo mundo. Abre o tempo de poeira, mano. O cara tá sabendo de ser demitido. Tem que escalar o esbo. Boa, Fifty, tá no ar e essa é a última sexta-feira do ano E hoje é o papo cinquenta de fim de ano. É mesmo? Pra eles é, pra nós não. Entendi. Mas é tipo de volta pro tempo. Caralho, mano. Tipo de volta pro tempo. Perdido mesmo é o McFly. O cara é o McFly, mano. Mano, na última sexta-feira eu falei, caralho, perdi. Perdeu bom o mundo. Perdeu um monte de calor. Lula bebeu o cordão fevereiro. Já é carnaval? Galera no São Paulo, mano. Que porra é essa? Tá nem março. Tá bebendo ao meio. Caralho, mano. Que digno de nada, velho. É a última sexta-feira do ano. Eu queria estar sim, também. Não tô. A meta é fazer o André sair de giro. Nossa. É o melhor. Cara, tira nas datas. Continuando. É o último papo cinquenta do ano. É a última sexta-feira do ano pra vocês. Vamos falar dos momentos mais memoráveis do ano. Pra mim. O André bateu kinder. Foi esse ano ainda? O André bateu kinder. Vai, o momento memorável no posto. André bateu kinder. Luan. O André bateu kinder, irmão. Não, isso foi o ápice. Não, não. Não foi o André chorou com o cordão. Foi o André chorando. Não, teve um que foi maior. Que foi a gente ter incluído o dente no rolê. Que o dente não participava. O dente, olha, o dente no rolê. O memorável, o maluco da carreta aqui. Cê é louco no CSKM de papelão, mano. O que foi isso, cara? O Bidito com os papelão lá na carroça. Eu não tava. Mano, tinha oito metros de papelão empilhado. Ele saiu derrubando na vida. O Vicente comprou o celular dele, cara. Ah, esse cara é mesmo. Ele escreveu o Bújo Caliça no papelão. E o cara ligando pro Vicente falando. Falei que o celular... Te ligando, hein? Cid Renato, do telefone que eu acabei de dar real. Alô? Oi? Ô, tá filé, hein, tio? Vou salvar seu número aqui, então. É nóis. Demorou. Não, não, vou jogar fora. É nóis, irmão. Tamo junto, é nóis. Abraço. Aonde? É o sniper, mano. Ah, demorou. Só o pontinho vermelho. Só o laser na testa. Vou tirar seu chip, então, jogar fora. É nóis. Falou, abraço. Tchau. O que ele falou, mano? O cara me vendeu o telefone por derrubar e me ligou. E sabe o que ele falou? Tá vendo como pega a sua firmeza? Um ligou e falou... Falei que eu era firmeza? O bagulho funciona. Eu tava com ele, né? O bagulho, eu acho muito limpa aí. Vai apagar o rojo, cara. Mas top foi quando o vôlei passou a mão na mendiga e meteu no peito. Não, 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 não. Esse foi foda. Esse foi foda. Vem comigo, vem comigo, tu vem? Não, o mais da hora foi o Xandão que não falou uma palavra ainda, mano. Fala, Xandão. Ele inventava pra você. Ele vem veio, mano. Então, não tem momento. Também ele vai pro poço falar de jiu-jitsu no BBT. Com mais velho. Pode ser, gente. Momento mais memorável. Não, é do dente, mano. Porque a mendiga passou no peito dele pra mim e foi. Não sei, eu era o devagar. Não sei. Eu? Tirando que eu bati o tinho. É o melhor, né? Nós virávamos hoje na meia de... Nossa, isso foi foda, hein? Ah, isso foi foda. Vocês já viram o vídeo. Fiquei com o sumo do cabelo. Cheiro de bolo, mano. Daí, daí. Você fez a maldinha, cara? Nossa, mano. Nossa, cara, foi eu. Nossa, você tá quase o meu trigo cheiro de bolo. Cheiro de bolo, eu perdi. Então, eu tenho o quão é o Soudier agora? O de bolo milha, tio. Foda é o Miro Henrique bosta aqui, né? E o meu trigo de foco no, caralho. Tio, eu sou de E. É o que gira. A Panamaria no cú, velho. Nossa, mano. Eu fude só de ele. Essa rola de quando o Andrei bateu o kinder, não foi ele? Ele bateu o kinder. Foi eu ter acalmado ele chorando, chegar lá, aí ela ia falar, meu Deus, o que aconteceu? Ele deu com a testa no painel chorando. E eu briguei, cara, eu falei, como é que você fala isso? Você chega com o carro destruído, eu falei, o meu menino tá bravo, tá triste, né, mano? Ele não deu com a testa no carro, não tinha varado o quarta-fonte. Tinha do parado o cabeçote. Olha a mãe da testa. E o Pirulas, né? Pirulas e o auge. Foda-se, mano, o que ele tá chorando? Olha o cara, mano, é para-choque. Ele falou, é lata, né, mano? É. E o lá, o bichão, né? É bom que a gente arrumou com um pouco de dinheiro, só que ficou pior que depois de batido. É, você não parou de ser o para-choque, não parou de ser o para-choque. É, cara, é uma bosta. Quem que entrou no grupo esse ano? Foi o Vini? Vini, o Dente. Denta. Denta. Você era inscrito do YouTube ou do Instagram? YouTube. Aí você apareceu no posto no dia e foda-se. Fiquei. É o Jesse? É o Jesse. Se você é inscrito no canal, quer participar do bagulho, nós não vamos incluir mais ninguém. Ela tá fechada. Valeu, gente. Porque é panelinha, tá ligado? É, o Trey que tá participando dessa panela. Entendeu? Tem que pagar royalties. Cada um aqui faz o cliente, né? E o Dente mandando um sinal pra câmera ali, ó. Espera, vocês tem um livro. É, o Dente é um revólver, né? Mano, vai ser dois vídeos. Um nosso e um só, as caras do Dente. Tem uma cara de dente, ali. Tem piloto do Dente. Uma hora que o mano merga, né? Passa a... Ai, mano. Mano, ele... Ele... Ele vai passar gesso, né? Vai se fazer, ó. Cara, tá ligado. Vai tomar no fundo. Então, entrou, né? Pô, bem antes. Você entrou no passado, né? Também entrou no passado, né? Sabe o que eu acho mais top, mano? É, o Dente entrou no passado, mano. Ah, calma a boca, Dente. É que nós não gostávamos de você no ano passado. Pô, né? Acho que é essa a diferença. Primeira vez que eu escolhi no posto, o Dente já tava. Já, mas ninguém... Tava a luz, mas tava. Sabe o que eu achei mais top, mano? De o posto da sua entrada? Um top, mano. Que o maluco falou lá. Ô, Ramon, eu nem participo do grupo do Unpift. Até mesmo que ele tem que participar de um... O Garagidei, pá, e nós colocamos o Luan. Um dia depois ele apareceu. Luan apareceu na casa do Piroz às 4 da tarde. Às 6 tava no grupo. O cara pedindo pra entrar há uns 6 meses. Me põe aí no grupo. Me põe aí. Me põe aí. Me põe aí. Você é louco, mano. Eu ia lá e me infernizava, tipo. Pelo amor de Deus. Você não é bom. Ladão de burgerquinhos do caralho. Engraçado, é. Pô, se o cara tá fazendo esse vídeo agora, sinto muito. Pau no co-deiro, não é. Pior pessoa do posto. De todos os tempos. Quem que é? Ele sabe quem é. Não, é lógico que sabe. É o gordo do sítio. Salve aí, tio. Opa. Não, mano. Eu comprei... Eu comprei tudo. Eu comprei 3 pizzas. Vai bater essa porra pra tirar zinho. Porque tá subindo. Comprei 3 pizzas. Peraí, peraí. Como é que é isso? Comprei 3 pizzas. Fui pagar. Não, na Fonsina ainda. Na Fonsina. Vida de 10 reais. 3,17 isso, mano. É? Virei pra pagar. Quando eu virei de novo pra pegar as pizzas, o filho da puta tava comendo, oferecendo pros outros. Falaram não conseguir. Eu tava recebida. Aí eu falei, e aí, mano? Ele falou, quer? Eu falei, não. Só comprei por isso aí, né? O primeiro posto que eu fui foi que o Rafaão tava com um drone lá da NASA, que não bati em nada. Porque ele comprou por 7, pra vender por 2, 6 reais. Não, Rafaão, ele é bom de volta. Ele é bom de volta. Ele compra, tipo, os bagulho por 20 vezes por 10 no pedal. Tá agudado também, mano, mano. Só vem pra cá. 36 horas, tio. Volta o vídeo de atapão com coxinha. De qual dos todos que você quebrou? Quantos coxinhas você quebrou esse ano, sério? Sério? Quantos mais? Todas. Mano, mas você quebrou o tempo de válvula. Mano, ele quebrou a ré. Ele quebrou a ré, mano. Ele quebrou o tempo de válvula. Parece que Vicente quebrou o volante nem bateu. Olha o coxinha, olha o coxinha. Olha o coxinha. O dente fez o estoque da vida pra ele. Os coxinhas da meu benjane, hein? Muito bom. Você tem coxinha no ponto, ano, três testes saindo. Fala se o cara comprar o dentão. Vem, 14 coxinhas a mais com as mãos de obra em dentro. Então, o ponto do dente, então. Sabe que é da hora? O ponto parece ele, mano. É o pente. O ponto parece o dente, se a gente não for muito. Olha a grade. O que é a grade, mano? O mais engraçado foi a gente indo pro Capuaba, aí o Spiro manda a foto do dente. O dente do grupo, aí o dente coloca a batedouro. Mano, olha só, olha. O do nada, mano. Não, o melhor também foi o Anazílio pro HRMB. Mano, isso que eu ia falar. O melhor rolê do ano foi o HRMB, velho. Andei 500 metros atrás do dente, o carro dele é insuportável. Mano, o dente sacou da pipa no meio do rolê do anel, velho. O dente soltou a pipa no rolê do anel, velho. É sério isso, dente? A gente costura, vai estar na tua. Mano, é sério isso, tem a pipa aí? Tem a pipa rabiola, tem o que? Tacocerol ou não? Não, Andrei, não faz isso. Aí a polícia passa, imagina, mano. 7 horas da manhã. Nossa, o dente é um bicho, velho. Ele só fez assim, ó. Quem tá jogando, pai? E o dente falou, não vou soltar pipa aqui não, tem por quem eu cortar aqui. Não, o rolê tomou no... Mano, pensa, nós comprando barraca, o Vila esqueceu o dinheiro do pedágio, ele parou em todos pra pegar o boleto. O dente dormiu no carro, quarto-condicionado na reserva. E gastou, gastou 100 pau de gasolina. E ainda saiu no corte, o carro na reserva. Meu carro fez 2 por litro. O carro do Luan fez 2 por litro, meu carro tá passando pra calçar. Mano, vai que o cara dorme no carro. Que pariu? Uma rochebenda ligada de 180 desse passo. O Rio São deu 44 puxadas. A gente não chamou o Rio São que senão ia ter umas duas vezes mais o tempo aqui. Agora ele tá terminando o hino. Não, na verdade ele só ia falar. Sucesso. Sucesso. O poder dele. O poder. Melhor rolê do ano então pra HMB. E o seu, Xandão? É que você não colhe em nada, né? Pra você foi aí dando no tatuapé lá. É o melhor rolê dele é o Pusto. Só vai lá. Melhor rolê, Vinci. Oi? Melhor rolê. Ah, mas eu gosto de tudo. Eu acho tudo. Ah, caralho. Caralho, por trás desse merda que é você tem o coração, né, mano? O coração pôde aqui. Eu vi o seu pôde. Na Magdalena foi bom também. Na Magdalena foi muito louco. Vai. Rolê. Da R&D. Rolê é dele. Ah, da R&D. Rolê é dele. Não, mas eu pôs o que eu coloquei porque eu não tava... Aquilo. É o rolê dele é lá fora. Melhor rolê dele. É o Malipu, praia de Malipu. O rolê dele foi fazer uma corrida de yoga pra Malipu. De uma grande chance pra Malipu. Você, Ney. Melhor, dente. 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 É, que é o Amigo do dente. Você, você, o Amigo do dente. O Amigo do dente foi a Capuaba. Qual? Aqui é o R&D. Ah. Parte 1 ou parte 2? É, a parte 2 deu muita treta. Deu. Mas o rolê de loucura foi uma galera. Treta com o pau, treta com todo mundo. Rolê de bebê. É, o Ricardo sabe, né? É, isso eu não fui. Eu também não fui, só que eu tropei o Vicente preso no cinto. Ele tava preso no cinto, eu não ia descer o carro. Eu tinha 10 minutos pra ele descer, o cinto não deixava. Aí eu desci e falei, eu parabéns Vicente, tira o cinto pra descer. O bom chegou, mano. Quer ajuda aí, velho? Tá preso, né? Esse é aniversário. Não conseguia sair, caralho. O cinto é uma ponta. Uma ponta? Uma ponta? Só na cintura. Ô, Paulo, dente, você fica chateado com você, se eu. Você inventou toda a parafernália e só eu fiquei com a porra de uma variante na garagem. Calma, pai, que nós vamos comprar outra. Outra variante? Não. O do fuso. O maluco? O Fusca? Meu Deus. Não desiste, filho. O miolo custa 230 reais. O quê? O miolo, da chave. Sério? E ele quebra, todo dia. Todo dia? Todo dia. Já foi quatro. O cara já gastou um milão. Que miolo. Mas você tá ligando ele bêbado ou sobe? Sobe, mano. Como é que você sai de variante bêbado, mano? Você tem que começar a freia aqui na encheta pra parar no Guarujá. Variante mesmo. Tá comprando de variante mesmo? Original? O que? O miolo. O original. Meu bem, o original era 75 até 2019. Então, você vai comprar o original. É mercado livre, filho. Tem lá. É o mesmo que tem. Mercado livre. Vai na Savel comprar o miolo que tem lá. O cara vai me ver de um dijeto. O cara vai enfiar o miolo. O que é o adaptão? O adaptão do quê? De bicicleta? Põe aquele start-stop. O que é o start-stop? 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 O start-stop no avaliante. O start-stop? O que é o start-stop? O adaptão cai no start-stop genérico, tio. Cancela. Primeiro alternador. Primeiro alternador. É importante. Acabou? Acabou. Acabou, gente. Pois é bom. Pode começar, gente. Pode começar, gente. Tchau, tchau, gente. Valeu. Não, agora o Sama, o Sama... Não, o Sama é mais. Fala muito. É a posição de ator pornô. É, parece o Oliver do teste de identidade. Eu só fiz o meu papel de ator. Eu comi sua mulher. E de boa. Não fez o que o penteado com você aqui. Só o adesivo lá que tá na prazer do carro dele é trinta boa, mano. Ou ele ia colar um do Luton lá e ia valorizar seu carro 20 mil. Não, tem pessoal até agora que não existam essas frases do Oliver do teste de f***. Ele não assistia, tchau. Essa Imperator fazia show aqui. Aonde? No Forks, no Fama. Fazia isso? Fazia isso? Fazia isso? Olha o nome da casa de noturno, mano. A casa do noturno. É o maluco da expirição. Era a única casa do ABC que... Só me parece lá na Goiás. Era a única casa do ABC que aceitaram o chefe. Engatou, engatou. Olha aí. A casa dos outros. Melhor... Melhor... Não... Não... Não segura a cena da cadeira de Rafa, de carecão, mano. Xavier. Ah, você não vai pagar, né? Não vai pagar o dinheiro. E o Chico Chegando Skylight? Sério? Só aqui, ó. Caramba, nossa, é o Brian. Qual foi a melhor piada do ano? Do dente. Do dente. Não, relacionada ao dente. Não, é o dente a piada. Não, mano. A melhor piada, mano. Pra mim foi aquele gif dele comendo coxinha, mano, que eu gravei. Nossa, foi bom, mano. Mas o primeiro também, o parabéns, mamãe, é um tubarão. Ah, eu entendi, mano. É isso aí. Então, vocês já sabem, do parto do dente, o médico chegou pra mim e falou, parabéns, mamãe, é um tubarão. Qual que foi? Precisa chamar o Aldebrecht. Pra quem gostou do Aldebrecht, o Aldebrecht. O Aldebrecht, o Aldebrecht, o Aldebrecht. É a primeira frase do Aldebrecht, vai, Aldebrecht. Pra ele fazer uma... Uma pinturação. Uma pinturação. Uma pinturação. Uma pinturação, precisa de licitação do Aldebrecht. Aí é o dentuço, né, mano? O dente, ele nasceu na do Preytos, né? Ele é reme, é o joão. Ele é remarcado, mano. Ninguém quis comprar. Não, ela deu um lance errado, a mãe dele, ele saiu pro dente lá. Ninguém quis comprar o bagulho. Ninguém quis comprar o bagulho. Desculpa, né? Aí, ó. Em relação, pra quem não sabe, o dente é aquele completo menos arco. Tá faltando aço e vesícula. Ele não tem baço nem vesícula. Ele tem um peito na perna ou no braço, digitando. Aí ele vem com essa tanga do Mickey. Nossa, cagaram de novo, mano. Nossa, mano, mano. É possível até, velho. Foi um bom suíço que eu comi, mano. O Minotri, se quiser a patrocina, nós vamos pôr no cu dele. Aí vai ter Minotri cheio de merda, velho. Minotri de cocô, mano. Não, mas daqui é merda. Imagina o bagulho empinar o retrovisor com formatinho de bosta, assim. Tem que enfiar um glade. Ou um espina, assim, né? No seu retrovisor que tem no bosta. Tem que enfiar um glade. Pega um frascão de 500ms. Estoura aquelas bobas de empate emocionada, enfia no bosta. Se passar solopando ali no link. Melhor carro que você andou esses anos. Melhor. No puto, caralho. No puto, cara. No puto, cara. Na verdade, no puto, cara. Pra mim, de verdade, foi a gente que deu pirulas, mano. É, né? Curti pra caramba do que meu carro, mano. É uma bosta mais legal, mano. É uma merda velha que não funciona direito, mas é legal. Ele queria desmontar o aerofólio pra ver como é que era pra ele. Fora que ele tirou o para-choque pra pintar a alma, né? Ele pintou um reservatório de freio do Kinner de preto, mano. Não, não foi isso, não. Foi o Alan? Minha, nossa. Dois? É, velho. Mas foi a GT, o carro que faz curtir, mano. Você, Vini. A Pare o Poder é 200 por hora. Não lembra disso? Nossa, a Pare o Poder, quando eles aumentavam a mulher louca. Na ida pro AVSP? É, tá tirando, tirando. Ah, mas ele morreu, mano. Agora o Xanon vai falar da Pare de... um Paraty de EC. Não. Pare, Xanon, o melhor carro, mano. E o Sam voltando da HMP a 220 por hora, com a ABC. Sem olhar o lado direito. O lado direito se segue, mano. Qual foi o melhor carro? O Aforester? O melhor carro é difícil, né? A Pare o Poder é bem arrojada, né? Arrojada! 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 Tá, e é difícil, né? A Pare o Poder é bem arrojada. A pare a gente dirigir, então, fazendo curva e... Isso é louco! Aqui é resultado. Na ponta estraída. Na ponta estraída, é assim que tem. Curvinha ali em sua mão. Perdeu com 22 libras também. Perdeu com 22? Tava cheio. O que você fez? Melhor carro? Por incrível que pareça, eu curti pra caralho o TT que ele não pegou. É mesmo? Do caralho aquele carro, velho. Com todas as luzes do tempo. Já tava daí de Natal, olha. Sua filha de Natal... Memorável! Cê tá de TT, cê cusão! Grande alemão! É nada, cusão! Caralho, cagaram de praxão! Nossa, de novo, mano! Mãe, qual caralho é nesse cu? Não, aquele carro não tinha dignidade, mano. Tava sem airbag sem tração. Tava podre. Podre tá você. Podre tá você. O carro tava excelente. O Luan, mano, de luz que ele teve que trocar ali foi 10 mil. Só de lâmpada. Pior que não era carro caro pra arrumar ele. Mas a porra do módulo não tinha no Brasil, mano. Quanto cê pagou no carro? Foi 30. Por quanto cê vendeu o carro? 110. Quanto cê gastou no carro? Um documento, tudo, quando ele foi preso... Os 45. Fazendo as contas, dá pra cê pagar o seu rasco hoje, então. Já paguei a... Eu não paguei a foda que cê não patrocinou, eu paguei Pepsi. Se quiser patrocinar o telhado. A gente já gastou tudo na variante. Um miolo de variante. Um miolo de variante. Um miolo de variante. Um miolo de telhado é caro. Um miolo de telhado é caro pra porra. Brasilite, filha da puta. Patrocina não. Caiu o Mateus na sua casa? Não. A casa lá tinha os goteus lá. Alguém tá subindo pra pegar a puta. Não, aí tipo... O dente foi dormir lá e espirou. O telhado era aquela telha de barro. Eu não fui comprar Brasilite. Ah, rolai, rolai. Cala a boca, tio. Melhor rolê. Melhor carro. Melhor carro, mano. Peraí que tô escolhendo ainda. Peraí que tô escolhendo ainda. É que eu não lembro se foi no... Acho que foi no comecinho desse ano. O Fusca do Felipe. Com um redtopzinho aberto. Se deu rolê naquele. Quem que tava comigo naquele dia? Esse carro é foda, mano. Não, tinha mais alguém da... Eu era a mãe de algum inscrito, mano. Não lembro que ele é, mano. É. Ah, o Galote, sei lá. O Fusca do Felipe com o redtop. Deu roda de noite, mano. Calorzão da porra. O bagulho é aberto. Isso é louco, hein. E a mãe do inscrito com a teta pra fora. Imagina se... A teta batendo na lata. Parecia dois palomas, mano. Mudou o nome. Virou ragu e teta. Caralho, mano. Ele ensaiou, mano. Ele ensaiou, mano. Ragu e teta. Ragu e teta, tia. Foda a partilha do bagulho. Aqui é o bagulho? Aqui é o bagulho. Aí ela tirando de lado pra enxergar. Ele ensaiou, mano. Ele leu o manual, mano. Lola, mano. Ondeita, ondeita. Puta, puta. O que eu não vou dar? O melhor de carro. O Kinder. O Kinder que bateu. Mas eu acho que foi o Kinder que atrapalava, velho. Mas você não andou? Caralho, dirigiu e eu só dirigi, meu. Você andou com o 308 esses dias. De caralho. Você vai falar 308 ou dar? O 8 pro 0? Você vai sentar do... Vai sentar do... É 305. O queijo. Vai, Andrei. O melhor que você dirigiu. Eu só dirijo o que é. E a GT, você dirigiu? Não. O Kinder, então? Antes de bater. Até o viaduto. O Kinder, né? Aquele dia foi vedalado. Não, aquele dia foi vedalado. O potencial encalculou o DD de dirigir. Que triste, mano. Tem 15 dias. Pega a chave amarela, mano. Se bater, eu pago. Demorou. Então cortou pro Rolê e com o André. Esse vídeo é muito bom. Pegou no microfone, certeza. O que foi? Eu vou falar de maré e expo o tiro o cu aqui. Vai, Sama. Agile na Band Cup. Meu Deus. Agile na Band Cup. Colou o pé e foi. Vou ficar no Palio Podre. Você é louco, pai? Nós é embaçado. É mesmo? Mas seguiu e as porra? Não, ele não deixou. Vamos pôr no track? Na capoava? Bora. Mano, temos um favorito aqui. O Palio Podre. O que foi? Se quiser o Palio Podre só chegar. Você, Dente. Eu ri com a cana. Rila. 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 Tem quem rila. É o Puntão e o Cavalo, né, tio? Vocês têm de falar, né? Puntão e o Cavalo, né, tio? Ferrou, gente, tirando o Puntão e o Cavalo, né? O pior foi a gente voltando do Capoava, aí o Dente falou, nossa, tô com uma sonora. Ô, Paulo, dirige aí. Aí trocou os moleques, aí o Dente sentou assim, ficou olhando pro Paulo, o Paulo ligou o carro e tal. Aí ele, cuidado com o bichão, aí. O bagulho é forte. Aí no meio do rolê, ele, tá curtindo acelerar o bagulho, né? Eu vou olhar pra ele, tá frucando. Ele tá adentrando pra lesão nervosa? O Dente é idiota, o Dente é na sexta, mano. Você não precisa vir de HBN20. Quando assustar as minas, a gente tem ganho. Muita potência, muita potência, elas assustam. Mano, vim em São Paulo, você cagou de novo, né, mano? Filho é tarulho. Não é caralho, mano. Não é possível. Não é normal. Bônus, isso não tá bom. Você comeu o que é o mendigo? Você comeu o alemão hoje. Ele comeu só a manteiga do bolo. Ele comeu a cracuta do posto lá. Nossa, só a manteiga. Agora, o Dente, agora fala uma coisa. O meu passado foi da mendiga lá, que ela bateu o cobertor na nossa cara. Nossa, o cobertor na bosta. Acabou com o bosta. Acabou com o bosta. Foi todos embora. Foi o mais estralado de merda, né? Não dá, não dá. Todo mundo trocando ideia. Dente, mas qual que é o gosto da mendiga? Você que sentiu. É toca? Pior rolê. Pior rolê. A todos que tem vocês. Se gostarem, mano. Pior rolê, vim. Pior rolê da hora, você me manda uma berra. Não deve? Não, não deve. Pior rolê, vim. Pior rolê. Pior rolê. Pior rolê. Pior rolê. Eu sei como foi o pior rolê. E buscar uns pedidos do Kinder, irmão. Não vou ter que parar, não foi. Eu acho que o pior que o pior foi trocar o óleo da Paraty. Foi. Começou a acender a dor. Não, eu não vou falar isso. não vai ser o foda por uma porta três horas e meia é hora para virar 5 metros pior rolê foi ser recepcionado pela prima de um membro nossa pode crer pós capoava na última capoava calorosa acabou o capoava fomos embora na metade do rolê quebrou né passamos na chácara do pai do paulo a outra parte da família estava lá recepção de merda a gente foi embora nós chegamos com um carro mais um carro nessa porra 20 a 3 e um na carretinha vocês foram embaçados o dia que a chácara pegou fogo foi a 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